Vai chegando o Surfing Girl, vamos lá, é o terceiro do programa, atenção, oi, dada a partida para o terceiro páreo do programa, it's not the end, toma a primeira colocação, vai sacando um e dois vantagem, avança lá por fora a carta de ouro, pelo meio é Surfing Girl, em quarto Joia Campeã, em quinto Olímpico Lusiane avançou, passou para quarto, em último vai atuando a competidora Joia Normanda, vão dar a primeira para a segunda metade da reta oposta, it's not the end, mantém um corpo inteiro de vantagem lá por fora, Surfing Girl em segundo, em terceiro junto a seca interna vai atuando a Joia Campeã, Olímpico Lusiane, lá por fora em quarto, em quinta aberta a carta de ouro, em sexto pelos paus vai atuando a Joia Normanda, vamos para o final da reta oposta, vão entrar pela grande curva e a ponteira, it's not the end, mantém um corpo inteiro, Surfing Girl em segundo, Olímpico Lusiane é próximo em terceiro, em quarto vai atuando Joia Campeã, em quinto lá por fora a carta de ouro, em sexto Joia Normanda, vão pisando a seta dos setecentos, it's not the end, tem um corpo inteiro, Surfing Girl vai se chegando em segundo, Olímpico Lusiane é próximo em terceiro, contorna uma curva de chegada, entram pela reta final, a Surfing Girl avança por fora e vem tentar a primeira sobre it's not the end, it's not the end tem pequena vantagem, Surfing Girl avança por fora, it's not the end, tem a ponta, mantém cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, a capor fora avança, Surfing Girl na ponta it's not the end, ela mantém cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Surfing Girl tenta avançar por fora, cruzaram a seta dos duzentos do vencedor, na ponta it's not the end, começa a avançar a capor fora, Joia Normanda, it's not the end, tem a ponta, um corpo inteiro avança a Joia Normanda, na ponta it's not the end, cruzam a faixa final, it's not the end, Joia Normanda, Olímpica e Lusiana, Surfing Girl até as demais, vamos aguardar o placar, largou e acabou, it's not the end.